Bom dia, bom dia galera! Sexta-feira, dia de acordar com alegria, então vamos que vamos! Dar início então a mais um Bom Dia Fábrica! Pra começar, já vou começar falando então nossas programações, Douglas vai se vim só mais pra frente, tá? Então vamos lá! Hoje o primeiro programa que a gente tem, a gente já começa animadão com o DJ Tessio Queiroz, com o programa Momento Nostalgia, às 13 horas, tá? Então não percam, ao vivasso, às 13 horas, Momento Nostalgia. Às 14 horas nós temos o programa Trilhas Sonoras, tá bom? Então não percam pra ir descobrir qual é o tema que eles trouxeram aí pro programa dessa semana, tá? Então fiquem ligadinhos aí, às 14 horas, o programa Trilhas Sonoras. Às 15 horas a gente tem o nosso Momento Rock, tá? O Fernando e a Ana apresentando esse programa maravilhoso pra gente, sempre trazendo aí, homenageando vários artistas maravilhosos, tá? Então fiquem ligadinhos e não percam o programa. Às 17 horas a gente tem aquele programa que a apresentadora aqui tem um pouquinho de medo, que é o Hora do Terror, tá? Eles estão com um tema aí muito bacana. Enfim, tá? Então vale a pena tá assistindo aí, caso você goste desse tipo de tema, tá? Então, às 17 horas, Hora do Terror. Às 19 horas a gente tem live interativa com o Bruno Mendes, né? Fazendo vários quiz, várias brincadeiras muito legais, tá? Então não percam ao vivo e vaso a nossa live interativa. Às 20 horas eu volto com vocês, né? Junto com o Douglas apresentando, então, o nosso Boa Noite Fábio. Bom, falei um pouco, vou deixar o Douglas cantar um pouquinho e eu já volto. Opa, deixa comigo. Essa música que eu vou cantar se chama Mon Amour, ou seja, Mon Amour, uma música minha, tá? Ouçam aí e tenhamos um ótimo dia. Vamos assim. Ó, como é tão bom você dançando pra mim Você mexeu com o louco, um afim De apimentar esse momento tão bom É só dizer que sim, que fazemos amor Vem, ouvindo nosso som tão bom Me marcar com batom Vem, eu me limão Pra relaxar Quando ligou o som e me jogou na cama Eu não entendi nada Tirou-se sobretudo Me deixando maluco Só pensando em beijá-la Foi tudo muito lindo Regi é seu favorito Não tem como esquecer Tua pele é tão macia Nosso suor te cia Baby, amo você Dança, dança aqui Você me deixa maluco Mon Amour Você tem o poder de me deixar em curto Circuito Mon Amour Dança, dança aqui Você me deixa maluco Mon Amour Você tem o poder de me deixar em curto Circuito Mon Amour Você E aí, Milena Dança, dança aqui Você me deixa maluco Mon Amour Você Bom dia Do Glitz cantou E agora eu vou falar pra vocês Qual é o tema, né, enfim Os vídeos que vão ao ar hoje do Do Mão na Massa, né Do Workshop de Férias Tá, então vamos lá Hoje teremos o Mão na Massa Vai ser Prática de Audiovisual em Formato de Experimento Onde você será convidado A fixar em alguma parte do corpo Uma câmera ou celular Para registrar o seu percurso Afim de perceber outros campos de visão É... Uma paisagem cotidiana Experimenta e divirta-se Nossa, muito legal, hein Gostei Vou... Já quero assistir pra fazer um também Mas, enfim Esse é o nosso Mão na Massa Vamos agora ao Biblioteca Tá, vou dar uma lida pra vocês Que é A pior banda do mundo É uma série Formada por seis volumes É... Que foram lançados entre 98 e 2007 É considerada Por críticos e público Uma das melhores obras do gênero Ganhador de diversos prêmios O ator português José Carlos Fernandes Cria personagens e situações inusitadas Por meio de uma atmosfera Surreal Com grande dose De realismo Fantástico Tá Então Fiquem ligadinhos Lembrando que Esses programas Do workshop de férias E da biblioteca Eles não tem horário fixo Aí ao ar, tá bom Eles vão aí A qualquer hora Do dia Beleza Então Só ficar ligadinho aí Antes de eu falar Então a programação Do final de semana Como é sexta-feira Então pode deixar vocês um pouquinho mais animados Vou deixar o Douglas cantar mais uma vez E aí eu venho contar pra vocês As dicas E a programação do final de semana Beleza Então Solta a voz Douglas Não tá agitadinha, né? Vem Chora Chora Não vou negar Chegou a hora Vais me pagar Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Não vou negar Chegou a hora Vais me pagar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Mas é É O teu castigo Brincou comigo Sem ter porquê Eu Vou festejar O teu sofrer O teu pena Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu A mão Agora vamos para a nossa programação do final de semana, tá? Começando então por sábado. A primeira apresentação do sabadão aí, tá? Para começar o sabadão bem, teremos a banda Graxa lá na fábrica de cultura do Itaem Paulista a partir das 11h30 da manhã. A segunda apresentação do dia vai ficar por conta do trio Sacolejo, né? Lá na fábrica de cultura Sapopemba a partir das 13h. A terceira apresentação do dia vai ficar com a Carol Santilla, maravilhosa, né? Cantando pra gente um pouquinho de MPB, samba ali, lá na fábrica de cultura Vila Curuçá a partir das 2h30 da tarde. Para finalizar o nosso sabadão, teremos Dom Tigre lá na fábrica de cultura Cidade Tiradentes a partir das 16h. Vamos agora para a nossa programação do domingo. Para abrir o domingão, também teremos a banda A Graxa a partir das 11h30 da manhã lá na fábrica de cultura da Vila Curuçá. A segunda apresentação vai ser com o Dom Tigre, só que dessa vez lá na fábrica de cultura do Itaem Paulista a partir das 13h. A terceira apresentação vai ficar então com o pessoal do trio Sacolejo, cantando pra gente um pouquinho no forró e tal, lá na fábrica de cultura Cidade Tiradentes a partir das 2h30 da tarde. Pra finalizar então o domingão, vamos finalizar com o cantor Guto, cantando pra gente um pouquinho de MPB lá na fábrica de cultura Sapo Pemba, a partir das 16h. Lembrando galera que essas são apresentações pra você curtir através das nossas transmissões ao vivo, né, no Instagram, arroba fábrica de cultura ZL. E se você mora próximo de uma de nossas unidades, você pode estar ouvindo aí então sua janela. Convinado? Fala aí então toda a nossa programação do dia, mais programação do final de semana, a Douglas cantou e agora irei dar as nossas dicas da manhã pra você. A primeira dica que eu tenho pra você, pra você que curte teatro, o Teatro Sérgio Cardoso tá completando 40 anos de existência e eles fizeram aí pra comemorar esses 40 anos, uma websérie com vários artistas, né, enfim, atores, artistas do teatro e da música, e, enfim, tá maravilhoso. Lá já na plataforma eles já contém mais de 5 espetáculos, né, disponíveis aí pra gente estar assistindo. Tá tudo certinho lá no site do Cultura em Casa, tá? Então é só dar uma enxadinha lá que vai tá tudo bem bonitinho, ajeitadinho pra vocês. Beleza? A segunda dica que eu tenho pra vocês é do Miss em Casa, tá, de um projeto que eles desenvolveram que se chama Coleção Musicais no Cinema. O tema de hoje, né, desse projeto vai ser Robert Richard Jr., tá? Hoje às 20h, lá no site do Miss e também no canal do YouTube, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí pra não perder. E a terceira e última dica dessa manhã são as lives de hoje pra vocês, tá? Então vamos lá. Hoje teremos Dan Santos às 15h, numa transmissão ao vivo no Instagram. Teremos DJ Bruno Menezes às 20h no YouTube. Teremos DJ Morango às 20h30 também no YouTube. E teremos, novamente, Will Digital Mood com o Xamã e Flyga Ferro às 21h lá no YouTube. Combinado? Espero que vocês usufruam de todas essas dicas que eu dei pra vocês. Assista o nosso programa, se inscreva no nosso canal do YouTube, TV Fábrica de Cultura Zona Leste e também marca a gente, é... Segue a gente no Instagram, Fábrica de Cultura Zona Leste. Beleza? Beijão, tchau, tchau e até mais tarde. Música 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 Música